Fala aí galerinha, beleza? Aqui é do YuYu E hoje mais um vídeo aqui pra vocês E hoje é um vídeo um pouco diferente Ele é um estilo podcast Que eu vou estar comentando algumas coisas aqui Que terá no canal Algumas coisas sobre algumas pessoas Que eu gosto bastante, que são Os meus parceiros aqui do Youtube E falar também de alguns jogos aí Que eu pretendo jogar, que serão lançados Ainda, não entraram aí Não foram lançados Então a gente não pode jogar ainda, infelizmente Não pode fazer vídeos sobre eles Jogando, nem gameplay, mas pode comentar Então a primeira coisa é a seguinte Primeiro de tudo, o porquê de não estar tendo vídeos Esses dias, é que eu estou Trabalhando bastante, eu tive que fazer Uma viagem pra fazer uma atualização E um curso meu que eu tinha feito já há 5 anos Aí eu estou tendo que ir Em outra cidade também pra Ajudar algumas pessoas lá também Em relação ao meu serviço Então eu estou basicamente Sem bastante tempo fora E não estou tendo muito tempo de jogar E o tempo que eu estou tendo pra jogar No momento Eu estou me dedicando ao Smite Por quê? Não parei de jogar nível Inter, tá gente? Deixar bem claro isso É porque no Smite Eu estou convidando vocês aqui agora Porque eu estou participando De um campeonato de Smite Para PS4 E este campeonato de Smite Para PS4 Ele está sendo Não que ele está sendo produzido Mas ele está sendo gravado Por meu amigo Naldo E eu vou deixar o canal dele Na descrição aqui do vídeo E nesse sábado agora Às 3h30 da tarde Nós estaremos jogando Eu estarei na live junto com ele Quem quiser participar com a gente Fique à vontade Convido todos vocês Porque como a minha internet É meio ruim Eu não posso fazer live Mas os meus amigos Podem estar fazendo Então quem quiser Ter um contato aí Um pouco mais direto conosco E com o Naldo também Lembrando que o canal é dele, né? Aí no caso A gente estará lá no sábado Às 3h30, né? Quem quiser ver a nossa partida aí É um campeonato assim Amistoso Referente a Tipo no estilo assim Mais de Pessoas que querem, né? Promover o Smite No PS4 Ninguém é profissional Ninguém ali Ganha dinheiro pra isso Mas é algo bem interessante Que a gente tem que divulgar Que eu acho muito legal mesmo Então quem quiser participar Tá convidado aí A assistir o nosso Campeonato de Smite E gente Se inscreva No meu canal Quem ainda não é inscrito Dê um like Se gostar desse vídeo Igualmente aí No canal do Naldo, tá? Eu vou deixar A descrição no vídeo No finalzinho do vídeo Vai estar aí o canal dele E também Abaixo deste vídeo aí Tem a descrição E vai ter o canal dele Então peço pra vocês aí Sábado Três e meia da manhã Três e meia da manhã Três e meia da tarde Desculpa Todos nós estaremos Participando aí Deste campeonato Eu, a Andy Minha amiga O namorado dela O Ang O Edu Gamer E o Naldo Então todos estão convidados Beleza? Então esse é o canal do meu amigo Espero que todos aí Estejam afim de assistir Quem quiser É só tá lá Que a gente vai tá Beleza? Outra coisa também De outro parceiro Que eu gosto bastante É um amigão Que joga Neville Winter Tava fazendo vídeo De Neville Winter Mas infelizmente Teve um grande problema Com relação ao jogo Não tá conseguindo logar mais E eu acho que Ele não conseguiu resolver Que é o Ravash E quem quiser Entrar no canal dele Também é excelente Se inscreva no canal dele Se inscreva no canal do Naldo Que vale muito a pena São dois canais excelentes Certo? Em relação ao campeonato Que a gente tá falando também No canal do Naldo Já tem dois jogos Tá? Então já Quem quiser dar uma olhada Aí né Ele vai tentar gravar A maior quantidade de jogos Possíveis aí Em live pra vocês E o canal do Ravash Ele faz vídeos De vários jogos Então quem quiser Dar uma olhada Aí É bem legal mesmo Beleza? Espero que todos curtam E referente aí Na gente A um jogo Que eu gostaria muito De gravar Até quando eu lançar Obviamente Que é o Mass Effect Andromeda Meu Deus gente A hora que eu vi Esse trailer Eu passei até mal Que é Mass Effect Andromeda Mass Effect na verdade Realmente me tocou bastante Assim É um jogo Muito Muito legal E que você Despende aí Muitas horas jogando E você não se cansa E o multiplayer Do Mass Effect 3 Até tem aqui No canal Tem ali Os vídeos E tal Quem quiser ver É só dar uma baixada Que tem A nossa jogatina De Mass Effect Até bem engraçada Por sinal E eu gostaria De gravar Fazer vários vídeos De Mass Effect Quando lançar Porque realmente Eu amo esse jogo Então já estou dando Uma dica aqui Para quem não conhece Pode dar uma pesquisada Na internet Só deixei aqui Algumas imagens Referente ao último Trailer que saiu Que o jogo Realmente vale Muito a pena E ele está Muito bonito Não sei se vai Sofrer algum tipo De Down Ground Grades Sei lá como é Pronuncia lá Que é quando Os gráficos Ficam piores No jogo Pronto Mas eu espero Que não Porque realmente Os gráficos Do trailer Estão absurdos Mas não só Em relação a gráfico Quem conhece Mass Effect Sabe que a história É muito boa E o gameplay É excelente E sem contar O multiplayer Que é muito divertido E comentando Também uma outra coisa Para os meus inscritos Que são fanáticos Por Diablo Não sei se todos viram Vai sair um personagem Novo por Diablo 3 Que é o Necromancer O Necromante Que é o que todos Estão pedindo Já há muito tempo O Necromante E o Druida Eu Assim Eu fiquei bem triste Porque eu estava Mais esperançoso Referente a um Diablo 4 Mas eu fiquei até contente Acredito que eu vá Experimentar também Estou meio desanimado Com relação ao Diablo Até porque Ele não é online No PS4 E tem muito hack É uma coisa Meio desgastante Você não fica Não tem Gosto Por jogar com ninguém Sabe Porque você imagina Que todo mundo já é bugado É uma coisa meio esquisita Então Meio que fiquei decepcionado Mas eu ouvi dizer Que parece que também Eles vão trazer as temporadas Então se eles trouxerem As temporadas para o PS4 Tem que ser online Então quem sabe Eles não resolvem Essa questão Se resolver Com certeza Vão voltar a jogar Então era isso aí Gente Muito obrigado a todos Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Foi apenas um Um comentário De algumas coisas Que eu gostaria Que acontecesse E explicando também O motivo de não ter feito Vídeo essas semanas Beleza Então Muito obrigado a todos Se inscrevam no meu canal Se inscrevam no canal do Naldo Se inscrevam no canal do Naldo Ravash Todos são excelentes São meus amigos E vale a pena Dar uma conferida E quem quiser Lembrando novamente No sábado Às três e meia da tarde Estaremos aí no campeonato E quem quiser assistir Quem quiser participar Da live aí com a gente Fique à vontade Beleza Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau